Avisa pro seu coração que ela tá sensacional A nossa rainha mandou dizer que hoje é mais um dia Pra você deixar o seu coração falar mais alto Pra ver a roupa de clima É dia de curtir, cantar, sofrer E esquecer quem já foi embora dessa cama E tô gostando de amar Porque é um beijante e não faz sujeira Nem pra defeito de quem só mentiu pra te agradar E pra não perder o tempo mexendo com quem tá quieto A musa chegou pra te fazer curtir essa noite especial E é por isso, por vocês, que ela entra em ser Pra fazer desse show um momento inesquecível Pode entrar, Priscila Sena! Hoje em dia Sejam aviso pro meu coração Que tava passando o sol de visita E o ânsia sem passageiro E o ave navis cairia perfeito Lá vi Lá vi a roupa de cama Mas o bebê tem cheiro Fui no supermercado comprar um beijante Oi, gente! Lá vi a roupa de cama Mas o bebê tem cheiro Tá entranhado em mim Tem geral na casa A dor E do coração esquece O azul pra mercado comprar um beijante Que só acabou Mas o material se pisa Lá vi a roupa de cama Não limpa o amor Não limpa o amor Não limpa o amor Não limpa o amor